Olá amigos da Masterfil, mais um vídeo que eu trago aqui, dessa vez eu trouxe essas tags aqui Tag pra corte de etiquetas, aquelas etiquetas que vão nas roupas É isso aí, uma faca muito bem feita, muito bem dobrada, com aço de ótima qualidade, vazadores usinados É isso aí, se você gostou do vídeo, segue a gente lá na nossa página oficial do Facebook Já segue a gente agora no Youtube, dá aquele joinha que a gente sempre posta novidades todos os dias Como vocês podem ver, a Masterfil faz não só esse tipo de faca, mas diversos tipos de faca Como esse do Ramopet, que está crescendo pra caramba, adereços e enfeites pra cachorro Aqui é uma gola, aqui tem um aço, aqui a gente tem uma caixinha pra corte de PVC Que não usa cola, apenas travas Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida, segue a gente, que a gente sempre posta novidades Não esquece, nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp, está logo abaixo do vídeo